Capricha pra elas, capricha, capricha Não vai ter seu nome nem pedido de desculpa E se iludir do seu pego, eu levo a culpa Começou o bloquinho do pai, do jeito que o povo gosta, vai! Descaçando o bicho, cabelo e vacilão Eu fui preparando o meu cruz chamado por destruir seu coração Vai, vai, vai lembrar de mim, sim, meu anjo Sim, ó, se não for de amor, vai ser de rap Nós é o terror do Kama Sutra Aquariando o narco, quebra a cama Eu deixo a amiga, me desculpa Ontem eu era o amor da sua vida Eu tentei não ser moleque com você Eu tentei não quem não erra em 2023 Eu não confiante a verdade em quem Mas esqueci de falar pra ela que o lance é o lance Nossa paixão foi muito tua, cara Ontem eu era o amor da sua vida Pra cima, concessão, vai! Descaçando o bicho, cabelo e vacilão Eu fui preparando o meu cruz chamado por destruir seu coração Vai, vai, vai lembrar de mim, sim, meu anjo Sim, ó, se não for de amor, vai ser de rap Toma, toma Se não for de amor, vai ser de rap Toma, toma Agoniazinha, agoniazinha Quem não tem hora pra chegar em casa hoje, avisa! Eu vou botar tudo na checa Ai, 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 que me dá que ver Eu vou botar tudo na checa Ela gosta disso É muito adulto Ela gosta disso Quebra, rapaziada, quebra, meu amor! Eu boto tudo 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 Ai, 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 que me dá que ver Se não for de amor, vai ser de rap Chegou! Eu boto tudo na checa Ai, 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 que me dá que ver Ela gosta disso É muito adulto Ela gosta disso Eu boto tudo 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 Mas a novinha tá surtada Ele é bravado com mulher Olha o barulhinho do amor Olha o barulhinho do amor, querida Olha o barulhinho do amor Olha o barulhinho do amor É só botada, 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 Fala pra mim, Conceição Ela passa a língua do João Grandal Fala pra mim, Conceição Fala pra mim, Conceição Fala pra mim, Conceição No balanço, no balanço, no balanço Calma, pai, você é original Calma, pai, você é original Cortando de giro, passando as fadas Quem tá passando é a tropa dos dois quatro quatro Quem tá passando é a tropa dos dois quatro quatro Ela passa, vem quando o João Grandal Fala pra mim, Conceição Fala pra mim, Conceição Fala pra mim, Conceição Nesse balancinho, nesse balancinho que a gente gosta Vem se envolve Atenção, atenção A mulher que tá solteira faz barulho e avisa Joga essa bunda, mulher Vem se enxame o galancinho Usa para te chamar um abacate Cuidado com a lapá Canal Fábio do Índio Cuidado com a lapada Cuidado com a lapada Cuidado com a lapada Toma Tó Cuidado com a lapada O seu canal de entretenimento Cuidado com a lapada Cuidado com a lapada Toma dó, toma dó, toma dó Vai, solta, vai, solta A brisa que vai, chegou Toma dó, toma dó 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 Cuidado com a lapada Se tem pretinho gostoso aí embaixo avisa Aponta pro seu pretinho gostoso Aponta pro seu pretinho gostoso Aponta pro seu pretinho gostoso Pro seu pretinho gostoso Pro seu pretinho gostoso Ela gosta do grauzinho lá nunca fofo Ela gosta do grauzinho lá nunca fofo Ela gosta do grauzinho lá nunca fofo Puxadinha no cabelo, botidinha no pescoço Quer tapinha na bundinha, empina Pede de novo, passeou pelo meu corpo Aí do jeito que a galera gosta Ela só é dizendo, vai preto gostoso Só é dizendo Só é dizendo, vai preto gostoso Só é dizendo Ela só é dizendo Não me chama não, não, não Não faz toca, não dá tudo seu negão Deixa baixo o milho, deixa baixo o milho Olha deixa baixo o milho Ela só é dizendo, vai preto gostoso Oi vai preto gostoso Debra negão, vai preto gostoso Eu tô perguntando cadê pretinho gostoso, mas eu gostaria de saber na verdade Cadê a pretinha gostosa de Conceição da Feira? Cadê? Tô vendo, tô vendo, tô vendo Eu tô vendo É que eu tô disfarçando, eu tô vendo Tô vendo várias Aponta praquela pretinha gostosa Praquela pretinha gostosa E ela gosta do grauzinho lá no cafofo Ela gosta do grauzinho lá no cafofo Ela gosta do grauzinho lá no cafofo Puxadinha no cabelo, mordidinha no pescoço Quer tapinha na bonzinha, vai concessão A senhor pelo meu corpo foi ficando perigoso Ela sai dizendo é preto gostoso Vai preto gostoso Ela sai dizendo Ela sai dizendo Ela sai dizendo É preto gostoso É preto gostoso Enquanto o parede ela sope de cama, sopa Enquanto o parede ela sope de cama, sopa Vai, 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 vai Vai pelo goçoso, não para caralho 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 Vem baixinho, vem baixinho A Vanessa tá nervosa, não precisa, desespero E o Juan tá nervoso, não precisa, desespero E o Diego tá nervoso, não precisa, desespero E o Marquinho tá nervoso, não precisa, desespero E o biriba tá nervoso, não precisa, desespero Já falei pra geral, joga a mão pra cima e sai do chão Calma, cala, preso, calma, cala, preso 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 Calma, cala, preso, calma, calma, cala, preso Calma, cala, preso, calma, cala, preso Mandar cem, mandar cinquenta, mandar cem, mandar cinquenta Mandar cem, mandar cinquenta, mandar cem, mandar cinquenta Mandar cem, mandar cinquenta, mandar cem, mandar cinquenta Baixinho, 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 baixinho Mandar cem, mandar cinquenta Eu discordo desse negócio de mandar cem, mandar cinquenta Eu discordo Deixa eu explicar o porquê Eu acho que uma mulher de verdade que se valoriza Aquela mulher que se cuida Que faz cabelo Que compra roupa top pra ficar linda que nem vocês estão Faz maquiagem Cuida das unhas É tanta coisa que vocês fazem, não é verdade? Que eu acho que 150 não dá nem pra começar a festa Fazer nada Fazer nada Fazer nada Eu acho que o Já foi Você sabe qual é o Qual é o O mais certo dessa história? Eu vou contar pra vocês em forma de música Chama, Big Foi Mandar sem, mandar 500 Mandar sem, mandar 500 Mandar sem, mandar 500 Mandar sem, mandar 500 Mandar, mandar 500 Mandar sem, mandar 500 Pode ser, mandar 500 Pode ser assim ó Mandar, mandar 500 Mandar 500 Mandar mil, 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 mandar 500